Junto com Alencar, deputado federal, na luta por Guarulhos Eu voto no Alencar pelo comprometimento que ele tem com a luta Pela questão do trem que ele trouxe aqui para Guarulhos Agora queremos que o trem vá até bom sucesso Passando pelo presidente Dutra e indo até o São João Eu voto no Alencar pela luta que ele fez na questão da merenda Na CPI da merenda Eu voto no Alencar pelo comprometimento que ele tem pelo PT E por toda a luta que ele faz pelo Lula livre Alencar, 1358, agora é federal